Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, graças a Deus, cheguei de viagem. Chegamos, né? Quero mostrar para vocês que o pé de fruta aqui está, gente, repleto de fruta. Quando eu saí daqui, não tinha madurado muita fruta e eu vou ver se eu dou conta de colher um pouco para mim fazer uma geleia. Eu vou experimentar fazer uma geleia, gente. Estou com saudade de casa. Fiquei cinco dias fora de casa, cheguei hoje. Gente, hoje é quarta-feira, bem de tardezinha, ó. E ficou só as pequenininhas. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês o chão, como está de fruto. Eu saí e não deu tempo de eu colher os frutos, se bem que ele é um fruto bastante perecível, né? E não dá para você colher e guardar o fruto, gente. Infelizmente, não dá. Eu vou mostrar para vocês aqui o chão, como está de fruto, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhadinha para vocês verem. Olha só, nem os gansos conseguiram comer de tanto fruto, gente. Demais, né? E aqui, gente, continua seco. Em São Paulo deu uma chuva boa, né? Sem vento, sem nada. Uma chuva bastante gloriosa, né? Graças a Deus. Hum! A gente sai passear, gente. Mas, na verdade, a gente sente saudade. Quem não sente, né? Então, pessoal. Eu já colhi. Eu dei uma pausa para colher, porque elas estão muito, assim, difícil para colher. Olha só quanto eu colhi, gente. Bastante, né? Tem até umas meia murchinha aqui já, ó. Mas o sol, gente, está demais. Então, elas não aguentam, né? Então, vamos lá. Eu vou preparar essa geleia. E é bem rapidinho, viu, gente? Olha essa penquinha aqui, olha. Que graça. Vou deixar o limãozinho aqui. Eu vou colher essa penquinha aqui. Então, eu vou trazer ela todinha aqui na minha mão, ó. Ó. Elas estão murchinhas, porque o pé, gente, está seco demais. Está faltando água. Olha. Então, eu vou fazer só de curiosidade. Essa geleia, gente. Porque o suco dela é demais. É muito bom o suco dela. Ó. Está vendo? E tem bastante ainda. Olha quanto fruto tem aqui no baixo. Olha. Assim a gente tem suco. Olha que bonitinho, olha. Não parece ser jabuticaba, gente? Diga aí nos comentários. Se vocês estiverem gostando, vocês já deixam seu like, gente. Olha só que maravilha. Vamos lá, gente. Rapidinho. Eu vou dar uma lavadinha. Vou deixar uns cinco minutinhos no vinagre. Se tiver algum bichinho, né? Vai sair desse estalinho dele verde. Pode ter algum bichinho, né, gente? Então, vamos aqui. Tá refrescando o tempo, gente. Tá bem gostoso assim, sabe? Então, vamos aqui. Vou lavar ele. Eu já vou colocar aqui mesmo, gente, o vinagre. Depois eu passo ele pra peneira. Porque ele não tá sujo. Tá bem... Ó. Por vinar que se tiver algum bichinho, sobe, né? Eu vou deixar aqui uns cinco minutinhos. Passar uma água nos limãozinhos com poeira. Aí, eu vou deixar ele aqui. Então, gente, eu vou tirar a água aqui. Já deu mais dez minutos aqui, olha. Passar mais uma aguinha. Vou despejar aqui. Olha quanto que deu, gente. Deu bastante, né? E agora, eu vou colocar ele aqui no liquidificador. Então, eu vou só dar umas pulsadinhas. Vou colocar... Não vou colocar tudo de cada vez. Vou colocar um pouquinho de cada vez pra lá sair o suco. E eu vou colocar o mínimo de água. Uma xicrinha de água tá bom. Basta. Vou dar umas pulsadinhas. Pra vocês verem como que fica o suco. Olha só. A coloração fica muito boa. Não precisa mais que isso aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui e já vou coar nessa panela que eu vou fazer. O fogo tá até ligado já. Então, ó. Deixa eu acender a luz. Aí, melhorou, né? Então, eu vou fazer esse procedimento aqui, gente. Olha lá como que fica, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Parecendo uma geleia. Já parece uma geleia, olha. Que beleza, ó. Já vou... Colocar uma xicrinha desse açúcar aqui. Açúcar demerara. Mas vocês podem colocar o açúcar cristal ou refinado, gente. Então, eu vou terminar de bater e coar. E logo eu mostro pra vocês. Olha, já tá abrindo fervura. Olha aqui, pessoal. Deu mais esse suco grosso aqui, ó. Olha que grossura que é esse suco. Olha que coisa mais linda. E vamos deixar ele apurar. Então, gente, olha. Aqui eu tenho meio limão. Então, esse meio limão, eu já vou colocar aqui. Porque ele já abriu uma fervura, ó. Tá vendo só? Olha a coloração. Ó. Coisa mais linda. Olha. Eu já tenho o vidro esterilizado ali. Vou deixar esfriar. Depois eu vou envidrar pra vocês verem. Tá bom, gente? Vou desligar já, ó. Aqui ele tá bom. Oi, pessoal. Então, já está prontinho aqui, olha. O vidro está esterilizado. Eu coloquei ele pra ferver, gente. Dentro de uma lenteira com água. E ele já secou. Com o próprio vapor, ele seca bem rapidinho. Olha o tanto que deu. Eu vou... Por aqui pra vocês verem quanto que vai dar. Olha. Olha como é que ele fica. Ele ainda tá quente. Achei que ia dar um vidro. Não me enganei. Totalmente. Olha que lindo que ele ficou, gente. Não deu um vidro, mas tá quente, viu? Então, gente, vamos provar essa delícia aqui. Olha só. Ela já tá bem friazinha. Olha como é que ela tá bem consistente, olha. Tá vendo? Então, eu tenho um queijo aqui. Esse queijo é um queijo da Canastra, gente. Lá de Minas. Então, quando o meu enteado veio, ele trouxe esse queijo aqui. Maravilhoso esse queijo, gente. Então, ele tá, assim, um queijo bem curado já, ó. Tá vendo? Vamos lá, então, gente. Vamos provar. Oi, Louro. Vamos provar o queijo com a geleinha. Só que faz uma bagunça que vamos. Gente, ficou uma delícia. Esse queijo mais curado, mais gostoso. Hum, muito bom. Quem gostou desse vídeo, já vai curtindo, deixando o seu like. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos, gente. Ficam todos com Deus. E olha, muito obrigada a todos vocês que me acompanharam, que estão comigo. Gratidão a todos e beijo. Tchau, tchau. Tchau.